Hoje nós vamos falar sobre a saúde do município de Acreúna e o nosso convidado é o secretário aparecido popular Sidão, secretário municipal de saúde do município de Acreúna e é um prazer Sidão poder recebê-lo aqui na Goiás TV. O prazer é meu, é uma satisfação muito grande poder estar passando para todos os telespectadores da Goiás TV as informações aqui da Secretaria de Saúde do município de Acreúna. Sidão, como é que andam os trabalhos da Secretaria tão importantes que é em prol da saúde do município de Acreúna? Graças a Deus, com o apoio do prefeito, a gente vem fazendo um trabalho de gestão, oferecendo a toda a população de Acreúna e do distrito de Arantina saúde de qualidade, transporte, medicamento, médico especialista, a gente levou especialista para o distrito também. A gente está, essa semana, vamos entregar mais veículos novos para poder atender no transporte da população e graças a Deus a gente está fazendo um trabalho humanitário, de humanização e com qualidade. O novo hospital que está sendo construído, qual será o principal objetivo dele e qual será a principal demanda? Nosso principal objetivo é oferecer maior comodidade a toda a população de Acreúna. A gente tem um hospital municipal lá já um pouco defasado, um hospital antigo, e a gente queremos que essa obra nova aí venha oferecer conforto e qualidade de trabalho para os profissionais e conforto para a população. O nosso objetivo desse hospital novo é torná-lo regional. Será o hospital maior da região e nós queremos regionalizar ele para poder oferecer saúde de qualidade a toda a região com cirurgias eletivas, com exames eletivos e com conforto nas comodidades do hospital. Dia 3 de março, vamos estar inaugurando lá a Academia da Saúde com o nome de Fabíola Feitosa. Será uma obra muito bonita, muito ampla, uma obra que vai ficar como um cartão postal da Secretaria de Saúde. Lá vai ter lá os aparelhos para a pessoa que vai estar fazendo a caminhada e vai parar lá na Academia para poder fazer o exercício físico. Quero montar lá na Academia da Saúde o centro de reabilitação, onde eu vou colocar lá um fisioterapeuta, um fonoaudiólogo e um psiquiatra para poder estar atendendo a população. Obrigado Cidão, sucesso à frente da saúde de Acreona. Eu que agradeço, estou à disposição, conto com vocês lá dia 3 para poder estar cobrindo essa matéria lá da inauguração dessa obra tão importante para a cidade de Acreona.